Em entrevista exclusiva à ESPN após a derrota por 3 a 1 do Nottingham Forest para o Tottenham, neste sábado, 11, pela Premier League, o lateral-esquerdo Renan Lodi abordou as ausências do meia-Gustavo Scarpa e do volante Danilo, ambos ex-palmeiras, na partida. No duelo em Londres, Scarpa não foi sequer relacionado, enquanto Danilo até foi para o banco, mas não entrou um minuto sequer no Tottenham Estádio. Na conversa com a reportagem, Lodi disse que vem conversando com a dupla brasileira para que eles tenham cabeça boa neste período de instabilidade, e explicou a eles que essa situação é normal para jogadores recém-chegados ao futebol europeu. O próprio Renan passou por momentos parecidos no Forest. O lateral também contou que conversou com o técnico do Nottingham, Steve Cooper, e ouviu do treinador que tanto Scarpa quanto Danilo estão em fase de adaptação na Premier League, o que justifica suas ausências em jogos recentes, eu tenho conversado bastante com o Danilo. Apesar de eu não ser um cara tão experiente, pois tenho a mesma idade dele, o Scarpa é um pouco mais velho que a gente, eu tenho falado bastante com eles. Quando eu cheguei, ao Forest, joguei dois jogos seguidos, depois fiquei fora de dois jogos, depois fui para o jogo e acabei cortado. É a mesma situação do Scarpa, agora. Falei para ele que é normal, é um processo, disse Lodge, eu fui falar com o treinador a respeito disso também. Perguntei o porquê de não estarem acontecendo oportunidades ao Danilo e o Scarpa, e foi mais uma questão de adaptação. O que ele me passou eu passei para eles também. Os dois, Danilo e Scarpa, chegaram em janeiro e tiveram pouco tempo para trabalhar e mostrar o futebol deles. Foi tudo uma loucura. Para mim foi igual também. É ter cabeça boa, porque logo eles vão estar nos ajudando aqui, complementou. Scarpa, de 29 anos, não atua pela equipe britânica desde 11 de fevereiro, quando enfrentou o Fulham, pelo campeonato inglês. Depois disso, ele ficou no banco contra Manchester City e West Ham, mas não entrou. Na sequência, não foi relacionado contra o Everton. Por outro lado, o volante Danilo voltou a ser relacionado neste sábado, apesar de não ter saído do banco de reservas. A última vez que o jovem volante atuou pelo Forest foi em 18 de fevereiro, contra o City. Rapaziada, bora nos fortalecer com seus comentários, curtidas ou ao menos uma vírgula. Obrigado por assistir.